Em Cachoeiro aconteceu a abertura da tradicional Feira de Negócios do município. Samuel Defraga tem os detalhes. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo, hein? A 17ª edição da Feira de Negócios abriu com uma noite de homenagens para a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Cachoeiro de Itapremirim, que está completando 90 anos. Durante a cerimônia de abertura foram apresentados os principais parceiros responsáveis pela realização da Feira de Negócios e Agroturismo, que está em sua 17ª edição. É uma feira que começa com muita energia, muito bacana, com muitos parceiros bacanas, muito bem estruturada. A gente tem a oportunidade de estar homenageando nossos ex-presidentes, nossos associados ao longo de 90 anos. Uma instituição com 90 anos, não são 90 dias. É uma data que tem que ser comemorada e a gente brinda essa comemoração com a abertura dessa belíssima feira. A edição 2023 da Feira de Negócios vem também como comemoração aos 90 anos da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Cachoeiro, onde os associados mais antigos foram homenageados. Hoje aqui no Parque de Exposição é um grandioso evento, muito importante para todo o comércio da cidade, para todas as empresas. Então, isso é importante, principalmente o nosso comércio, que ficou um momento muito ali, escondidinho ali, agora voltando a todo o gás. Então, a CIS está de parabéns. Uma associação extremamente importante para fomentar o desenvolvimento, não só aqui em Cachoeiro, mas também em toda a região. E o Bantes, presente mais uma vez, o governo do estado, atentos a esses movimentos aqui em Cachoeiro. A CIS hoje já tem mais de 3 mil associados e, na data importante, os ex-presidentes também receberam homenagens pelos 90 anos da associação. 90 anos não são 90 dias, né? E muitas pessoas importantes que deram a sua contribuição na diretoria da CIS foram homenageadas aqui e foi uma verdadeira aula, né? Eu me sinto um privilegiado de participar, desejar todo sucesso à diretoria, através do presidente Ruberval, e que a CIS continue com esse trabalho de fomentar a nossa economia, de fomentar o comércio, a indústria, o agroturismo. Tenho certeza que a feira de negócios proporciona isso, treinamento, capacitação, networking e a cidade de Cachoeiro cada vez mais crescendo. E em nome do Ministério das Comunicações e Correios, foi realizado o lançamento oficial do selo, em homenagem aos 90 anos da CIS. O selo, a obliteração, ela é um simbolismo muito importante, principalmente nesses momentos como um aniversário da associação. Então, o Correios tem esse serviço, né? Para demonstrar a importância de um evento como esse. É uma homenagem, isso que conta a história da Associação Comercial e conta a história do comércio e da indústria do serviço Cachoeiro Itapemirim. E aí, o SEBRAE está presente, apoiando essa feira e paralelizando também a Associação Comercial. Sabemos que Cachoeiro é um polo do sul do estado e ver todo mundo trabalhando em prol do desenvolvimento comum, isso para nós é muito enriquecedor e queremos dar aqui o parabéns a toda a organização. E para encerrar a cerimônia de abertura, muitas delícias oferecidas para o público presente e muito pop rock com a banda Ligação Urbana. Em seguida, a banda Mundo e Companhia trouxe os clássicos dos anos 80 e 90 fechando a noite. Bem, Cláudio, eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Eu espero você. Até lá, hein? Boa feira a todos aí, Samuel. Obrigado pela participação, viu?